palpites, eita, eita, quem ganha, overpass, DR, phantom, tá live os palpites, hein, tá live os palpites aí, meus mano, vamo aí, ó, vamo aí, o jogo tá live, o IBR contra phantom, foda-se, pela ESL Challenge League, temporada número 42, o pistol já rolando, o turtle, acabou caindo na trocação do sapão, mas o jota vai chegando, faltou bala, jota, ficou com 10 de vida ali, o fresh já caiu também, o rádio tá resolvido, um a zero, meu bem, deu nem tempo, hein, velho, deu nem tempo de voltar, vira aí, tamo junto, hein, meu bem, obrigado pelo follow aí, seja bem-vindo ao canal, é, lembrando que os palpites estão abertos aí, vocês podem palpitar com os atomiquinhos, né, que no futuro vai valer mais do que bitcoin, mas por enquanto não tá valendo muito, hein, então aproveita pra gastar enquanto não, enquanto não vale nada, velho. Ó, o Gugabit, Gugabit, muito obrigado pelo sub, velho, 14 meses, mano, 14 meses aqui, Gugabit, tamo junto demais, meu velho, que beleza, hein, mano. Tamo sem os alertas também hoje por conta das regras de transmissão, tá, guys? Um a zero BBR aqui contra a Phantom Troop, né, esse time aqui, como alguém tinha falado, é a Ace Northern Forces, né, quem lembra da Northern Forces aí, velho? A Northern Forces é... é... Era um time, né, era um time de CS, né, que jogava Counter Strike Global Offensive, né, que era do NA também, e, cara, não era um time ruim, mas também não era um time bom, né. Ele estava lá, jogando CS. Que isso, hein, BRNZan, cara, parece que a mira deu uma... deu uma... deu uma mexida de leve aí, né, se fosse comigo vendo a demo, eu já xingava de cheater. 2x0 aqui no começo da partida, lembrando que a MD3 tá, guys, e essa primeira fase é fase de grupos, mano. Então, os quatro primeiros passam pros playoffs, né, dos playoffs sai aí o campeão que vai ganhar vaga na ESL Challenger League. O MIBR tá no grupo de quem, ó? MIBR, T1, Brazen, Davenport, University, Unjustified Mythic, Evil Geniuses e o Phantom Troop, né, o próprio Phantom Troop aí, que tá jogando aqui, cara. E o que mais? O que mais eu tinha que falar? Acho que é isso, né? Da partida? Ah, e essa semana vão ter vários jogos, tá? Tipo, tem hoje, tem amanhã, tem sexta, tem... não sei se tem sábado e domingo, mas eu acho que vai ser, tipo, uns três dias seguidos de jogos aí, quatro dias seguidos de jogos. Uma coisa assim, cara. Olha o BR, hein, já tá solto o menino. Mais um aqui pra ele, o Crypto que consegue a vingança, quatro contra quatro, né, o... O Phantom Troops aí, mano, 55 segundos, os caras não passaram nem da fonte aqui, né? Eles vão... imagino eu que vão deceber, não sei, tá esquisito esse round aqui pros caras. Tamo junto, Winter Karina, muito obrigado pelo follow, seja bem-vindo aí ao canal. Vamos acompanhando aqui esse segundo round. Os caras... mano, os caras... ah, não, é terceiro round, né? Eu tava olhando a cara na mão do cara, não tinha entendido nada, velho. O JT acha o exite, hein? Tava meio isolado ali no... no vestiário. Por enquanto, vantagem do time... americano aí, que eu falei que ia pra B, mas não, né? Vão voltando pra A, ó. Eles foram prometendo lentamente aí um duelo individual que poderia ter mudado a história do round pro outro lado. Mudou pro lado deles, né? E a entrada vai acontecer mesmo aí no bomb site da A. O Nis tá procurando o Henrique que tá dentro da fumaça. Henrique, que isso aí, que tá na casa do Snoop Dogg, velho. Vai passando o primeiro, o JT já leva aqui o segundo também do J. É só o JT vivo com 4 de HP. E o J, triple kill pro monstro. 3x0 MBR num round que parecia que ia azedar, hein, mano? Mas deu bom demais aí pra gente. 3x0 começando em CT na overpass é tudo que a gente pede, né? Na noite de quarta-feira, cara. É tudo que a gente pede. E aí, guys? Vocês conseguiram o ingresso pro Major? Ó, o Duarte e o Atomic no Major. Estaremos lá, hein, velho. O salve pro Krausinho também chegante aí. Cara, eu consegui os ingressos. Eu comprei o ingresso pro Challengers. Eu comprei o ingresso pro Champions. Aí eu não ia comprar o do Legends. Mas bateu aquele impulso. Aí eu fui e comprei dois dias do Legends. Que já tinha esgotado os outros. E aí, eu ainda não sei se vai dar pra ir todos os dias, cara. Não sei, mano. Não sei o que eu vou fazer. Porque, tipo, o ingresso é o mais barato, né? Você tem que pagar passagem, hospedagem, alimentação. Transporte lá dentro. Se precisar pegar um Uber, um metrô, alguma coisa, né? Um ônibus. Eu vou... Eu tô fazendo essas contas aí pra ver se vai dar pra ir todos os dias, cara. Senão eu vou vender meus ingressos, né? Porque o bagulho vai ser louco. Ó, vocês estão falando aí que a Northern Forces era um time decente, né? Era semi-profissional. Um bom noite. Tipo, o grande Fabrício, hein? Só o Fabrício. O RKS falou que eles jogaram o RMR contra a Team One. Eu acho que jogaram mesmo, hein, mano? Eu acho que foi esse time mesmo que jogou contra a Team One. E aí, tipo, eu acho que logo depois do RMR eles se mudaram de nome. Não dá mais vaga pra Conference? Dá vaga pra Conference sim, ô Vini. Eu não sei se eu falei alguma coisa ao contrário disso, mas dá sim. O primeiro lugar vai direto pra Conference. Eu não sei se vocês viram hoje, guys. Hoje anunciaram aí a ESL. Qual foi? Nossa Senhora, mano. Turtle quase foi de base ali no Vomit Boy. E aí a entrada dos caras vai ser no Bomida A com 25 segundos faltando. É Exit e Jota ali. Vamos fazendo a fila ali, caindo um por um. Que beleza de defesa nesse Bomida A, hein, cara? 4x0 aí pro MBR. Eu achei que esse round ia dar ruim, porque os caras não conseguiram puxar rotação, né? Então é isso, velho. Então é isso. O que eu tava falando mesmo? Do Major, né? Vamos para o Major. Estaremos lá no Rio de Janeiro, se Deus quiser. Eu só preciso fazer as contas pra saber como é que eu vou pagar isso aí, cara. Mas eu já sei que eu tô lascado, mano. Meu cartão de crédito, ele dá uma leve chorada. Eu nem tô em depressão hoje, mano. Vamos salvar aí pro Bal... Balduqueira. Tamo junto, meu amigo. Obrigado pelo follow aí, cara. Henrique trazendo mais um. Lembrando que o Henrique tá lagado, hein? Essa kill ele só tomou porque tava lagado, tá? 3x3 aqui no round número 5. O MBR conseguiu já, né? Tipo, começar com vantagem. Mas depois foi sendo trocado. E aí, a Fentotron... Olha a foto do Vomit Boy, hein, mano? É o logo da Fúria. Tem um anime dentro do logo da Fúria? E aí, o avanço foi punido, né? Onde você viu o Turtle saindo ali do canudo, cara? Não tem mais ninguém no Vomit da B, ó. Olha a foto do Vomit Boy. É um anime dentro do logo da Fúria. Que anime é esse? Alguém sabe, hein, cara? Tem cabelo azul. Tem oclinho. Mas é isso, né? Não tem mais do que isso também. Que isso? Que isso, velho? Que isso? Que isso, Vomit Boy? Esse não é disso, não, men. É só o Exit no round e ele já vai guardando, né? Ou não? Não, é. Ele olhou ali pra dar uma olhada mesmo, né? Mas vai guardar aí o M4, cara. Não tem tanto dinheiro esse MBR, vendo? Vai ser o 4x1 aqui, né? Tudo bem que foi um início bom de partida. Mas esse ponto aqui não deu nem pra gente brigar direito. Depois ficou o 3x3 e os caras só conseguiram vantagem e foi. Ó, o Vini falou que conseguiu comprar os sábados e domingos do Major, né? God demais, velho. O Legends, quando eu fui tentar, já tinha acabado sábado e domingo. Eu só consegui segunda e terça. Mano, o pior que eu fiz isso... Eu fui bem na loucura, assim. Porque eu trabalho, né? Tipo, trabalho horário fixo durante a semana. De 9h às 6h, 9h às 7h da noite. E, cara, ainda vai rolar essa conversa lá, velho. Ainda bem que eu tenho um férias pra tirar, mano. Porque senão... Não é muito que a galera me ache, me procure. E, obviamente, eu sei que vão ser poucas pessoas. Mas gostaria muito de ver a galera do chat aí, cara. E prometo que não vou cobrar da foto, tá? Mas aceito donates. Toma a foto e toma um donate. Vida real, né? Porque o... O bagulho vai ser doido aí, velho. Pra ir pro Rio de Janeiro. E tamo live aí com mais um round. Sexto round, né? Fui lendo aí as mensagens. E o round acontecendo aqui. 4x3 é armado do time da Phantom Troop. O Exit atrás do Crypt. Mas tem vingança. Ele consegue aqui no Exit. O Jota aparece pra levar mais um. E mais outro Jota 11 barra 1. Que isso, hein? 11 e 11, velho. Que beleza, hein, ó. Jota full 11 e 11 aqui, mano. Eu nunca tinha visto, eu acho, um 11 e 11. Não é... Né? Um salve pro Guizão. Agora que eu vi que o Guizão tá aí no chat. Salve Guizão. Que isso, hein? Que honra. Big fan here, cara. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um 11 e 11, hein, mano. Quem ganha Flamengo ou São Paulo? Pô, aí é difícil, hein, mano. No Maracanã. Eu acho que vai dar Flamengo. Mas, sei lá, né? Olha o Jota, hein? Olha o Jota. 12 barra 1, velho. O BRNZ vai trazendo mais um. Henrique pescou também o JT. E o MBR vai simplesmente desfilando aqui nessa overpass. Lembrando que esse mapa é a escolha dos caras, tá? Eles escolheram esse mapa aqui. Provavelmente... Dizendo ou confiando que tinha um plano pra esse lado do TR. Mas, por enquanto, velho. Falar em plano F, plano, né? Eu tava vendo o resultado do jogo. Não vi o jogo, mas tava vendo o resultado. E eu... Tava tipo 8x0 quando eu comecei a... Quando eu abri a stream do Gal. Aí eu fechei a stream. Depois, quando eu vi, o fluxo tinha ganhado, velho. O que tinha acontecido, mano? Olha o Nisse. Ele veio fazendo um barulho enorme. E vai conseguindo aqui um em cima do Turton. Mas ele tá completamente aberto aí no bombe da B. Ele tá com C4 também. Não vai tentar nenhum plant, hein? Vai pra cima do Henrique, ó. Vamos ver o lag? Será que tem? Não tem lag, não, senhor. Henrique com a última aqui. O 6x1 o IBR, por enquanto. Um início de overpass tranquilo aqui. Pro time brasileiro, cara. É... Já falei, vou repetir. É fase de grupos da ESL Challenger League, tá? Então, vão ser aí 5... 5, 6? Não. Quantos times tem agora? Que dá uma mudada de temporada pra temporada, tá? São 8 times em cada grupo. 4 passam pros playoffs. Três são rebaixados, ou vão jogar relegation. E um fica pra próxima temporada na mesma divisão, né? Então, provavelmente... E eu espero muito que tenhamos os dois brasileiros. Que que é isso, hein, JT? Que... Nossa. Aí azedou demais, velho. Aí azedou demais. Eu espero muito que os dois times brasileiros consigam, né? Passar de fase pros playoffs aí. Lembrando que é só uma vaga que dá pra conference, né? Mano, os caras acertaram todas as balas possíveis aí nesse round, né? A gente não... Praticamente não teve nem chance. E o JT vai ter que guardar, porque a economia do IBR não tá muito boa. Mil... Mil de dinheiro só pra ele. Tem o M4, tem o colete, dois, tem em defuso. Então, não vale nem a pena nem pegar... Kill de saída aí, porque o round já tá confirmado. 6x2 aí pro IBR no começo do overpass. Lembrando que esse mapa é CT, né? Então, fazer aí uns 10 pontinhos é o que manda, né? O manual, velho. Talvez... Talvez... É... Talvez até mais. Né? Esse nome dos times dos caras é de anime. Quase certeza disso. A tropa... A trupe fantasma, cara? Trupe fantasma é nome de anime? O barulho da C4 saiu dobrado. Vocês perceberam isso ou não? É nome de anime mesmo, velho. Tem um anime com esse nome, ó. Phantom Truth aí, ó. Phantom Truth. É um anime de... Nossa, anime de 1999. Só o sotaco hardcore conhece isso aqui, hein, ô. E foi o que falou? O Santos. O Santos. Tamo de olho, hein. Tamo de olho. Que isso, cara. 99, mano. Aí, então. Ô, Grandidin. Salve, Grandidin. Seja bem-vindo aí mais uma vez, meu amigo. Atrasado nada. Começou agora o jogo, velho. Deu uma... Uma pausada técnica aí. Com um bom tempo parado, ó. Mas vamos aí, ó. O MBR forçou esse round aqui. Tem Furnace, tem M4, tem 5-7s. Não tem mais praticamente nenhuma granada pra utilizar, hein. Quanto a Phantom Truth, né, o... O time do anime aí... Vai tentar chegar no seu terceiro ponto. Guys, como que tá os... Os principais mapas do MBR, hein, mano? Eu lembro... É... Na ESL Pro League. Na verdade, eu não assisti todos os jogos. Eu transmiti o jogo lá da Outsiders, né. Que foi... Fomos de F. Eu lembro que tem uma Dust2 que... Que tava rolando, mas... Talvez aí, com aquele resultado da Big, os caras não quiseram picar. Mas, ó. Esse pique é dos caras, né. Não é do MBR. Esse pique é da Overpass. O MBR pico o Dust2, inclusive. Dust2, NUK. A gente não tá jogando Mirage, então? É isso? A gente baniu Mirage e Ancient aqui, hein. Nessa MD3, cara. O resto que é picar, pica, né. É melhor de três, Warriors. É melhor de três, meu mano. Existe um mundo onde o MBR não perde um mapa nesse campeonato? Cara. Existe, né. Não dá pra dizer que não existe. Mas, mano. Sempre a gente acha que vai ser tranquilo. Tipo, full tranquilo, né. Pros brasileiros. E sempre tem um time que vai e tira um mapa, velho. E, às vezes, é o time mais inesperado possível. É tipo a Davenport University que tirou um mapa, tá ligado? Então, é possível, mas isso é improvável, cara. Porque você, né. Por mais que seja o melhor time. E isso, falando do MBR, dá-to-an, né. Porque os dois são muito bons. Mas, mesmo que você seja o melhor time, você não perder nenhum mapa, teria que estar num nível muito acima dos outros, né. Mas, muito mesmo. A Phantom Troop é do anime Hunter x Hunter? Ah, mano. A Mejera assiste esse anime aí, hein. Se eu falar alto, ela vai saber. Muito obrigado pelo follow aí, o Martin. Tamo junto, meu amigo. Obrigado por estar seguindo aí o canal, velho. Lembrando que tamo com um delay, tá, guys? Eu tô com um delay de vários segundos aí, por conta das regras de transmissão. Então, por isso que eu leio o chat e respondo depois de um bom tempo. O Vitor Zakaev deixou o follow aí também. Tamo junto demais, Vitor. Vamos pro equilíbrio do MBR, mas é um eco com duas armas, né. Vai rolar um pezinho triplo. Meu Deus. Mano. Cês viram que o cara voltou no timing desse pezinho, velho. Ah, não. Nossa, que abalo, velho. NT aqui, NT. Valeu. Tentamos, né? Tentamos surpreender aí, cara. É eco, tinha que usar essa M4 mesmo e é isso. Agora o Jota vai ter que guardar. O Jota tá 13x2 ainda. O MBR vai tomar o quarto ponto dos caras e o Jota só morreu duas vezes, cara. E quais os próximos campeonatos aí que os tarados por CS tem pra ver, guys? Ó, vou aproveitar aí que o final do round não vai acontecer nada. E aí a gente dá uma olhada no que tá vindo aí, né, ó. Tá rolando no ESL Pro League, né? E esse é o Pro League que tá rolando aí no... No... No Gal e na Galilês TV. Temos... Temos em breve... A ESL Challenger Rotterdam. Na verdade não é tão em breve assim não, né? Tá rolando os qualificatórios ainda até o dia 18. Tá sem data na HLTV ainda, cara. Mas ó, comecinho de outubro é Major. Final de outubro é Blast. Na verdade final de outubro é Major, mano. O que é que eu tô falando? Final de outubro... Começo de outubro é o RMR. Final de outubro é Major. E na metade de outubro ele tem a Blast, cara. Mano, é loucura esse calendário, hein, velho. Loucura esse calendário. Porque tipo, do dia 4 ao dia 9 é RMR. Do dia 19 ao 23 é Blast. E aí no fim do mês já é o Major, cara. Nossa Senhora, mano. Tem que ter um gás aí, cara. Pra... Pra jogar tudo, velho. Vamos lá. 6x4 aqui. Parecia que tava tranquilo, mas nem tanto assim, né? Os caras foram pontuando de TR. E o perigo é deixar os caras gostar do jogo, né? Vai ter um pezinho aí do lado deles, ó. Tamo de olho? Tamo de olho? Dezir tá por aqui. Tem pezinho. Ué. Que beleza. Que beleza. Olha, olha. Que isso? O que que tá acontecendo aí, meu mano? Chama o bombeiro aí, meu Phantom Troop. Porque, pelo amor de Deus, cara. O que que... Mano, foi a Flash Bang. Não foi. Não foi Flash Bang. Será que ele ficou cego e não viu que tava queimando, cara? Porque não tem explicação nenhuma de... 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 Dele morrer queimado ali, cara. Que beleza. Mano, o Jota tá desfilando nessa overpass hoje, hein? Pra onde ele vai e pega aqui. Quase ziquei, mas pegou mais um e vai buscando o outro. Vai fugindo do Jota. É pego de costas ali pelo JT. E aí o time da Phantom Troop tem uma situação de 3x2 com a C4 pra ser plantada. Nos 15 segundos finais do round. E o Mi BR vai ter que artular esse retake, hein? Já tem gente chegando ali. O BRN Zan chegando pelo cimento. Tem que chamar atenção. O BRN já deu na cabeça do Crypto. Que é só o JT vivo. E o BRN Zan não perdoa. Sétimo ponto do Mi BR. 7x4 aqui na overpass. Eu não sei se vai funcionar, hein? Porque estamos há muito tempo sem fazer stream. Mas essa... Você deve lembrar que é a única stream do Brasil que tem replay. Se não funcionar, você nunca escutou isso. Olha que beleza, hein? Olha que beleza o replay funcionando. Mano, como é que esse cara morreu na Molotov, velho? Ó, ó, ó. Mano, ele se travou com... Ele se travou com o amigo, cara. Meu Deus do céu, velho. Ele se travou com o amigo, mano. Nossa, cara. É a Fentotrupe, cara. É a Trupe Fantasma, velho. É isso. Os caras querem ser fantasma, mas não é fantasma, né? Nem tão fantasma assim, meu Deus. Meu Deus. Olha, olha. Olha a sabedoria do Exit, velho. Que strafe foi esse? Não sei nem... O que é isso? O que é isso? Nunca mais esses caras vão fazer esse pezinho aí, velho. Nunca mais. Esse AWP aí deve estar muito pá da vida, cara. Nossa senhora, que beleza. Que beleza, velho. Que qualidade, MBR. Nossa senhora, cara. Eu vou começar a cobrar ingresso, hein, guys, pra esse jogo aqui. Que a qualidade tá muito alto nível aqui, mano. Pra ver esse espetáculo, né? Henrique. Acabou não acertando o disparo, tomou um pouco de dano. E aí quem consegue primeiro aqui é o BRN, né? 5x3 pro MBR. A C4 tá ali na região do Sapão. Eles devem fazer entrada pro Bomb da B daqui a pouco. Um salve aí pra senhora Turtle, que tá aí no chat. Seja bem-vinda mais uma vez. Um salve pro Fer, que deixou um follow aí. Tamo junto demais de ver a entrada aí do time da Phantom Troop. Olha a bala do Henrique lagado, acertando os malucos. Enquanto a resposta vai vindo também. Tá lagado, o Henrique tá com pouca vida também. O negócio tá ficando perigoso, velho. 22 de vida pro Jacaré. Sua! Que que é isso? Escapou da H. Escapou da Monotov. É o... Como é que chama... Como é que chama aquele... Puta, mano. Nossa. Errei, né? Errei. Não lembrar. Mas é isso aí. É o Henrique imortal. O Jacaré imortal, velho. O Exit consegue a última kill do round num 2x1. O IBR garante aí o oitavo ponto. 8x4. Vamos empurrar aqueles dois finais aí pra ficar tranquilo, né? 10x5 tá bom demais aqui nessa overpass, cara. Hoje descobrimos que 1 de TR já é o suficiente pra um OT... Virou 14x1? O jogo do... O jogo do plano, não? Não foi 14x1, não. Foi? E 14x1 é loucura. Loucura. Mas acontece, né? Olha que qualidade, hein? Que qualidade, velho. BRN pegando aí a kill já em cima do JT. 5x4. Envarada ainda lá na ligação. O Jota tá jogando demais nesse jogo aqui. Eu já vou cravar que ele é o MVP dessa mapa. E é isso, ó. Jogando pra cima dos caras, mano. Sem... Pô, sem respeito, né? BRN, Turtle, Henrique, cada um com uma kill. Vão trazendo o 9º ponto pro IBR no round número 13. Mas calma que o Fresh tá baludo também, né? Vai trazendo aí... O BR. Ele aí tem um sonho de guardar essa WP, mas não vai ser hoje não, hein? Não vai ser. Faca, faca, faca. Humilde. Humilde, cara. Humilde. É por isso que eu gosto aí do... Do jogo do MIBR, cara. Não tem palhaçadinha. Não tem palhaçadinha. Os caras jogam o CS correto, né? Você viu lá no Strife do Exit do céu? Você viu agora aí essa kill, né? Que não precisava. É o último... Quase o último round pra quê? Pegar no faca, né? Se bem que precisava, porque ele não tá tão bom, não. Perdoa, né? Mas vamos lá, ó. Mais um round armado aí pra Phantom Troop. Deixa eu ver se esses caras que já jogaram nesse campeonato, já ganharam alguma coisa. Porque eu desconfio que esse é o primeiro jogo dos dois times, né? Esse pai começou agora também esse campeonato, né, mano? Ó, a Phantom Troop jogou já, hein? A Phantom Troop jogou e ganhou. De quem? Ganhou da Unjustified. Os injustificáveis. Beleza, que beleza. É isso que eu gosto, cara. É isso que eu gosto, né? Pra deixar os malucos... Os malucos mais malucos ainda. Mano, já dá pra saber que tem pelo menos uns três aqui pra B, né? Os que eles fizeram de barulho aqui foi brincadeira. Vai vir entrada, eu acho, pelo sapão. Agora tem Molotov pra tirar o jogador da pilastra. O Turtle coladinho aí na expectativa. O BRN já trouxe o primeiro Turtle amassando o vomit boy. O J também trazendo nisso. 5x2. Já as tentativas aí do time da Phantom Troop não vão funcionando, cara. E a gente vai indo aí, ó. A gente vai indo aí pro décimo ponto que a gente pediu, né? A não ser que eu feche... Nossa Senhora. Tá aí, tá aí, cara. Um kill ainda pro time da Phantom Troop. Mas o décimo ponto é do meio BR 10x4 aqui. A gente vai pra uma bela primeira metade. Se fizer o 11, tá bom, hein? Nossa, agora que eu vi que vocês me mandaram aí com o placar do plano em fluxo, foi 11x4. Já não sei se eu quero 11x4, né? Vai que o placar é que tá azicado, né, mano? Vai que é isso, é isso, né? É isso que faz as coisas acontecerem, né? Um salve pro Vodewalker aí, que... Que fortaleceu com o follow. Tamo junto com o Vodewalker. Vamos lá, mano. O décimo... Quinto round na tela. Já o último round de CT aqui do meio BR. E o time da Phantom Troop tem galhares aí, ó. O Crypto que já tá mimeado. A H.E. é belíssima. Pra cima do J.T. também. Os caras vão ganhando espaço. Esse tiro na fumaça aleatória é pra deixar o cara... Não é maluco da vida, né? O cara passando na smoke. Nada a ver. Um tiro e tá cheio ali, cara. 26 de vida já pro Crypto. Pegou a WP das mãos aí do J.T. O time da Phantom Troop é mais postado pra A do que pra B aqui. O meu BR já entendendo aí. Pelo menos fazendo alguma leitura. Trazendo mais um jogador com o Exit ali e subindo da B, né? Lembrando que você tá curtindo aí a transmissão. Você não segue esse canal ainda. Você é um safado, hein, mano? Vamos recuperar esses 20 mil seguidores aí, tá? Ajuda nós aí a chegar nos 20k de novo. A gente ficou uns dois meses aí sem fazer live, né? Por vários motivos. Mas tamo de volta aí, cara. Então já dá aquela fortalecida monstra aí. O Jacaré já pescou o Cryptic. E tem mais gente pra lá, hein, mano? Ó, ele viu. Ele viu o AK caindo ali. Ele vai tentando o varado. Tirou a mira na hora errada ali. Porque o Vomit Boy já cravou também. Pode... Nossa! Pode ser perigoso voltar pro Repick. Mesmo com a Flash Bang. O Vomit Boy pegou cego ali o Jacaré. E agora 3x3. A Phantom Trop ainda não entrou no Bomb. E vamos procurando mais um, né? É. Tá aí, ó. Tava falando que eles não iam ter muito utilitário. É só um Smoke. Algumas Flash Bangs e lá vem. Nisse vai fazendo a passagem ali. Tem Exit atrás do caminhão. Se atrasse o primeiro. Jota atrás do segundo. É só o menino vômito aí pra jogar no 2x1. E é ponto do MBR 11.4. O placar veio, hein, guys? Faça aí a sua reza, a sua prece pra que a Zika... E tamo de volta, hein? Cortei os últimos segundos aí do Ed. Porque o bagulho já tava louco aqui. Muito obrigado, Licão, aí, pela mensagem no chat. E pelo follow também, Licão. Tamo junto demais, meu mano. Fico feliz de estar curtindo também o Araújo. O Araújo. Tô de olho em você. Tava desde cedo aí na live. Só deixou o follow. Agora e o cast também. Muito obrigado aí, MBR, cast pelo follow. Tamo junto, meu mano. Obrigadão por estar fortalecendo nós. Vamos aí, cara. Piston Rod na tela. MBR do lado do TR já entrando. Do lado do bobe da B. E o Kripti vai metendo louco. Ele e o BR já atrás. Primeiro a troca. Vem a troca de novo do outro lado. É 3x3. Agora o Exit pelas costas. Tentando surpreender. Voltou ali. Apareceu a cabeça certinha. Mas ele acha o HS. E aí o Vomit Boy vai vomitando balas pra cima do MBR. É 2x1. Jota no clutch. 12 balas. E um sonho, cara. São dois jogadores. Já fui o primeiro. Jota vai em busca do highlight. É 1x1. Ele contra o Nisse. E tá lá, meus amigos. Clutch no Jota. Faz o Jota aí no chat, mano. Faz o Jota aí no chat, porque ele joga demais. Que beleza. É 12º ponto do MBR. Se o Henrique é um jacaré, o Jota é um cavalo. Pelo amor de Deus, que mira é essa, meu? Que mira é essa? Joga demais. Joga demais. Vamos lá. 12x4. E pro MBR contra Phantom Driven. Belo pistol, né? Na verdade foi meio confuso ali, né? A gente entrou na B tranquilo. Os caras já estavam no backup. Já estavam no backup pra retomar o bombe de novo, né? Vamos trabalhar na ligação com o BRN. Tinha 3 jogadores. O primeiro já foi. O segundo também. E aí é só o Crypto que ele é na escadinha. Ele tá de 5x7. Essa arma é perigosa de perto. Essa arma é perigosíssima aí dessa distância, cara. Meu Deus. Beleza. Beleza. Tranquilizou aí. 3x1. É só o JT que subiu pra A. A gente tá indo pra B. Um salve aí pro Pietro Kogui, que deixou o follow também. O Pietro falou. Eu acho o elenco do plano fraco, que depende do KNG. Se o KNG tá mal, ele perde. Eles vão se encontrar ainda, mano. Eles vão se encontrar. Eu acho que tem um desafio aí, né? De adaptar o time. É muito novo, cara. O time é muito novo, velho. Mas tem muita gente boa lá, mano. Eu acho que eles vão... Não é que eles estejam também em uma má fase, né? Eles não estão em uma má fase. Eles estão... Pô. Conseguiram chegar no close aí. Foram... Vamos pro RMR, né? Mas eu entendo aí o que você tá falando. Que falta aquela consistência, né? De, tipo, já começar com os dois pés no peito aí. Eu acho que também não começou nesse ritmo. Mas vamos chegar lá, velho. Olha o Kepurá aí. Salve o grande Kepurá. O Jota vai achando mais uma. Quantas kills tem um Jota aqui, mano? 23 kills pro Jota. Que beleza, né? Um salve pro JackMGA, que deixou o follow o nosso amigo do nome japonês aí. O Razed, né? Razed. Tamo junto, meu amigo. Obrigado por o follow aí, guys. Sejam bem-vindos. Todo mundo tá chegando aqui pela primeira vez. Eu sou a Tome, que tá? Muito prazer. Sou streamer de CS aí. E vamos estar acompanhando o MBR nessa temporada. Ideia-se é o Challenger League. Eu não sei se vocês viram hoje, mas anunciou aí um campeonato... Tipo... Esqueci o nome, cara. Mas é um campeonato brasileiro que vai dar vaga direto pra Conference, né? E aí, na minha humilde opinião, velho. Com esse campeonato, os motivos pros times brasileiros estarem no NA diminuem muito, né? Porque aí você já vai ter a mesma vaga que esse campeonato que a gente tá assistindo agora dá também. Eu não sei o que é que vai acontecer, né? Vamos ver aí, velho. Vamos ver aí. Muito obrigado pelo sub delirante! Que beleza, hein? Três meses com nós, delirante. Tamo junto, meu amigo. Galera, fortalecendo aí com os subs, com os follows hoje. Muito obrigado de coração, cara. Porque voltamos aí às lives, né? Voltamos aí às lives ontem. E não vamos mais parar. Não pode parar, né? O importante é não parar. Como já dizia o sábio. Mais um round aqui. Na Overpass, o IBR tem 13. A Phantom Trope tem 4. Lembrando que esse time era Northern Forces, né? As Forças do Norte. Eles jogaram no NA durante... Na verdade, sempre jogaram no NA, né? Mas surgiram aí meados desse ano. E agora eles estão jogando aí com essa tag, né? Pelo menos foi o que falaram aí no chat. Se o chat falou, eu acredito, né? Pode estar totalmente errado. Mas eu estou falando porque... Porque eu acho que é mesmo. Olha o Cryptic aí, cara. Ah, que azedou pra nós, mano. 5x2. Um round que a gente entrou nos duelos de uma forma meio torta, né? Tipo, não... Por culpa nossa, mas os caras estavam nos ângulos bons aí pra pegar as kills. E o CT jogando certinho deles aqui, né? No armado, velho. O... Tipo, eles estavam esperando só os moleques aparecerem ali nos off-angle. Foram abrindo ali. É, vocês entenderam o que eu falei, né? 13x5 aqui. MBR tomou mais um ponto. E a economia já está um pouco balançada, né? Do lado TR. Forçamos, hein, cara? Duas AKs. Duas Tech Nines. Uma MAC-10 aí. A gente vai tentar um round. Meio que naquela, né? Na... Na miruda, né? Tá uma AK aí, ó. Tem algumas granadas pra trabalhar o MI-BR. Pelo jeito, vai ser explosãozinha bem rápida, hein? Ó, ó. O Turtle vai. É, flash pra todo lado. Smoke também, meu amigo. Execução. O JT vai tentando adiantar. Vai perder uma posição forte. De duas skills. Três skills pro time da Phantom Troop. O BRN consegue trazer dois. Tá vivo no round ainda, mas o JT não perdoa. E agora é só o Jacaré vivo. Que que é isso, Henrique? Pelo amor de Deus, velho. Que sexto sentido é esse, mano? Já acertou o primeiro a 2x1. Existe um mundo, hein? Jacaré lagado. Indo ir buscar, quem sabe, o décimo quarto ponto do MI-BR. Ele tem a C4, cara. Sabe o que esse round me lembra? Corre, Jacaré. Vai pro fundo. Será que vai rolar um Jacaré? Stop blowing my mind hoje? Ele vai, hein? Ele vai. Vamos aí. Vamos de carona com ele. Muito obrigado, nosso amigo do Nick japonês, que eu já esqueci. É o Ryzen, não acho? O Ryzen. Pelo surprise, velho. Obrigado mesmo. De verdade. Tamo junto, mano. E lá vai o Jacaré, hein? Vai tirar um plant aí pra ele jogar, velho. 30 segundos vai chegando aqui no bombe da A. Ele tá desconfiado. Se tem alguém, se não tem. Mas não tem ninguém. Os caras tão marcando ali juntinho, né? O bombe da B e a C4 vai pro chão. Mano. Vamos sonhar? Vamos sonhar? Eu tô sonhando. Eu tô sonhando já. Meu Deus. Meu Deus. Ele. Um x1. Jacaré. Conta Cryptic. Meu Deus. De faca na mão, Cryptic. Ele não viu. Ele não viu. Que isso? Jacaré no clutch. O ponto do VBR. 14x5. 139 de ping. E um 3x1 no bolso. Henrique Jacaré. Mordendo o americaninho, velho. Que beleza. Que qualidade, hein, mano? Que qualidade, velho. 14x5. E um MBR. Ficando muito perto de fechar esse primeiro mapa aqui contra a Phantom Trope. Uma jogada que eu vou falar pra vocês, hein. Se eu tivesse com 2 de ping, provavelmente eu não teria ganho, velho. Tamo junto aí, o Shower. Showers? Scowers? Não sei. Tamo junto aí pelo follow. Muito obrigado, meu amigo. É, aqui deu uma azedada legal nesse round, né. A gente tomou um varado lá do JT. Henrique vai procurando aí. Alguma coisa? A gente já viu que se deixar ele vai, hein. Se deixar ele vai, velho. Molotov pra atirar ali de posição. Nisse queimou, meu parceiro. Chama o bombeiro pro Nisse aí. Enquanto isso, vamos t-boy perdidaço do outro lado do mapa. O MBR vai entrando na B, hein, mano. Primeiramente tá meio que dormindo aí. Mas o JT pegou na brecha das duas Smokes. A passagem e o Henrique também não conseguiu nada. Tá o sexto ponto da Phantom Trope. Mas eu tô sentindo que é já, já, hein, mano. Vai ter um E-Q agora pro MBR jogar, né. 14x6 é uma bela vantagem, né. É acertar aí um armado, jogar os caras no E-Q se tudo der certo e ganhar o mapa. Mas, obviamente, não dá pra subestimar americanos que tem não somente a foto de anime. O cara ainda com boa o logo da FURIA com foto de anime, né. E o nome do time ainda é nome de anime também. Então, se tem chance de dar errado, provavelmente pode dar, né. E vamos lá, velho. Vamos lá. A gente vai em busca aí do... Do Map Point. Lembrando que esse é só o primeiro mapa. Teremos ainda uma Dust 2, que foi escolhida do MBR. E se precisar, por último, vai ser uma NUC, né. Uns piques bem bons pro MBR, né, cara. A gente vai vendo que o Overpass aí tá sendo relativamente tranquilo, né. Mas Dust 2 é um mapa que os caras jogam bem... Toma, então. Meu Deus, ele viu. Ele viu. Ele viu. Então toma, então. O Fresh traz um de volta, né. O Henrique caiu ali no meio e era a C4, hein. Aí deu uma complicada. O Fresh tá por lá ainda. Mas o MBR achou duas kills importantíssimas aí. Pra deixar a gente sonhar no eco, hein. Era um forçado, na verdade, o MBR. Não, ó. O Fresh vai abrindo, vai ficando meado, mas vai trazendo aqui no BRN. 3x3. Agora o Turtle tá de olho. O Turtle tá de olho. 3x2. Agora o MBR vai em busca aqui da entrada no bomb site. Ah, tem que desconfiar. Desconfia, guys. Desconfia do Nici nas costas. Desconfiamos. Mas ele pega aqui no Turtle. Eu acho que ele escutou também essa passagem do Jota aí. E agora o round tá complicado. Meu Deus do céu. O Jota tava olhando. Liga no view, velho. E agora é City no clutch, no finzinho do spray do M4. 9 segundos faltando. Mano, o tempo já tá muito curto. E aí, né. Aí é só se o JT entregar muito, velho. Não vai dar. Não vai dar esse round pra nós. Caiu depois do tempo o Exit ainda. Vamos queimar essa gordurinha aí, pelo jeito, né. Vamos dar uma queimada nessa gordura do placar aí. Porque esse round deu uma bagunçada, mano. O Exit ficou com 350 de dinheiro. O MBR vai ter que fazer um... É, o Exit comprou, né. Não valia nem a pena ficar de Glock. Ele comprou a P250. O restante vai fazer eco. E aí, eu imagino eu aí que no próximo round a gente compra e o Exit vai de Eagle, né. O Henrique tá no Brasil. O Henrique tá no Brasil. Tá resolvendo aí as pendências do visto, né. Quem sabe logo, logo, ele tá... O Jacaré tá nadando em águas internacionais, né. 14 MBR e 7 Phantom Troop, hein, guys. Vamos empurrar pra um restinho tranquilo de jogo. Não toma, Marreco. Que beleza, hein, cara. O Turtle... Se somar esse último round, ele achou uns 3 kills de Eagle, eu acho. Teve Eagle dropada também, né. O Jota pegou a Eagle do Turtle. O Turtle tinha comprado a Eagle. Dropou agora pro Jota porque ele tá de M4. Não tem colete no IBR, né. Então, ainda assim... Mesmo pegando essa vantagem inicial, é um round complicadíssimo porque... Essas M4 biquinho aí, velho. O negócio é diferente. Esse Cryptic joga vários campeonatinhos. Mandou o Asteroid aí. Esse Cryptic, cara... Ele tá sempre on, né. Ele tá sempre indo em A. Figurinha repetida aí, velho. A gente tá indo aí pro... Pro fundão. Fomos escutados, hein. Eu acho que o Cryptic ouviu tudo aí. Henrique foi na frente. Acabou caindo... Nas mãos aí, justamente do Cryptic. Vai achando duas kills. 3 kills pra ele. Puxou a USP. E agora... É um 2x2. Sua comigo, velho. 22 segundos aí. O MBR vai chegando pro... Bomb da A. C4 com Exit. Meu Deus. Meu Deus do céu, que perigo. Passa, passa. Passa. 10 segundos. Deu tempo? Ele pode plantar o caminhão. Plantou o caminhão? Não plantou o caminhão. 14,8... NT, né. Era um eco, cara. Era um eco quase seco, mano. Era um eco com um Aigo. Meu P250. Se plantasse ia ser bom. Porque o Exit ia, pelo menos, poder comprar alguma coisa a mais, né. Mas não deu muito bom. Olha o Julibão aí. Juliba, 12 meses aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu sub, meu velho. Falou salve, salve. Meus amores, colei. Boa noite pra geral. Boa noite, Juliba. Muito obrigado pelo seu sub, mano. Vamos lá, cara. Vamos lá, né. Aí o... O armado que deu pra fazer. 4K, João Tec9 aí pro MBR. 14,8. O time da Phantom Troop pegando aquele momentum, né. Pegando, aproveitando o momento da partida aí pra ir pontuando. Lembrando que era um 11,4. Que virou aí na primeira metade. A gente chegou no 14, deu um estacionado. Porque os caras foram pontuando nos armados. MBR trabalhando meião aqui de TR. Tem um cara na porta. O Cryptic fez aquela posição no round que eles ganharam armado, né. Essa mesminha posição aqui, ó. Acho que estamos espertos dessa vez, hein. Ele fez exatamente a mesma posição, cara. Vamos trabalhando aqui. Região do meio do mapa, né. Tem... Nossa, essa flash... Aí, então, a flash. Funcionou, né. Um aqui, o de cada lado, BRN. Caiu o Cryptic. Caiu também. A gente vai achando pelo menos um espaço. O mapa vai ficando mais aberto aí, né. Aqui na B já vem a esboca de proteção. Faltando 36 segundos pro fim do round. A gente tá de olho naquela arma que caiu aqui, ó. Aí sim. Aí sim. Deu a luteada básica ali. Mas olha a posição do Nisse. Cara, é a C4 dropada. Mas a vingança, velho, Nisse. Passeou demais ali, né. Não sei o que eu passei, mas passeou ali. Deu bobeira. Foi... Foi pego, velho. E aí já caiu o vomit boy. 10 segundos faltando. Vamos, BR. Tem que entrar agora. Já caiu o exit. São dois jogadores por ali. Abre o Henrique. Já trouxe um. E aí o ponto. Cinco segundos faltando. O meu IBR traz um happy point pra cima da Phantom Trope. Com o Henrique Lagado, meus amigos. Se você não viu, não sei. Mas o único stream do Brasil que tem replay. Que tensão é essa, hein, mano? Se não for sofrido no MBR, hein, porra. Que roundaço, cara. Que roundaço, né. É o tipo de round que se ganha, a gente elogia. Se perde, a gente critica. E ainda bem que nós ganhamos. Porque foi bonito, velho. Foi bonito demais, mano. Só vamos aí, caralho. Obrigado pelo follow aí, ó. Nathanael. E também o Asteroid. Obrigado pelos follows aí, guys. Quem tá curtindo a transmissão. Fortalecendo aí com o follow. Estão só participando no chat. Fico muito feliz aí. Que vocês estão colando com nós, ó. Duas kills pro JT. O MBR tentou uma entrada agora no bombsite. Mas vai ficando perigoso. A gente vai vendo na câmera do 3D aqui. O que vai acontecer? Será um 3x2. Agora exite contra 3. Na verdade, exite Henrique contra 3, né. Deu, deu, nossa. Ripei o jacaré aí, cara. O Macau perguntou se eu vou pro Major. Eu vou pro Major, Macau. Vamos estar no Major. Beleza, hein. Beleza. Pisamos no freio. O problema é que os caras viram a C4 ali antes, né. Eu acho. Vamos abrir junto ali pro cimento, mano. É difícil esse boomer overpass, né. Boa smoke aí, ó. Pega o pixel, hein, ó. Na testa do monstrinho rosa. O problema é que tem pezinho também nos caras. Será que dá pra ver bem nesse pezinho aí? Acho que dá, né. Acho que dá. Mas o jacaré vê também. O jacaré sente o cheiro. 2x2. Agora 27 segundos. Dá pra plantar escondidinho. E a gente tá com medo de ter alguém no céu ainda. Mas o Exit vai mostrando a porta de saída pro time da Phantom Troop. E vai embora dessa overpass, meus amigos. E acabou o primeiro mapa. Vitória do MIBR. 16x8. 16x8? Pra cima da Phantom Troop.